Não adianta fugir da existência, pois foi você que iniciou tudo isso quando estava disforme no caos. Você decidiu ter a experiência das formas, dos limites, da dualidade e do contraste. Se sua consciência não quisesse experimentar a existência nesses níveis de simplicidade cotidiana, você teria permanecido disforme no caos, descansando eternamente no vazio. Seu verdadeiro eu é a consciência sem limites que se acoplou em um avatar biológico limitado projetado nesse holograma tridimensional para experimentar as formas. Isso funciona literalmente como controlar um avatar em um jogo virtual. Estamos aqui para experimentar os limites da individualidade como se fossem reais. E através do conhecimento de quem somos, transmutar as adversidades da dualidade e da separação para a verdade de que tudo é um sonho na consciência de um único ser que descansa em nossa simplicidade animal biológica. Uma vez que nosso estado natural é o caos colossal, abstrato e incompreensível. Essa é a beleza da existência, o valor da simplicidade da natureza de nossos corpos biológicos. Aí está o perigo da evolução intelectual e da ambição desenfreadas sem a contemplação da natureza pura e o amor pela simplicidade de apenas existir. Quanto mais intelectualizados, mais nos afastamos da experiência biológica em seu significado puro, pois a ambição egoísta leva os personagens criados a valorizar a falsa ilusão de poder contida na paixão e no apego por prazeres materiais exagerados, por apego a ideais criados pelo intelecto sem o apreço pela natureza que é a verdadeira origem de todos os recursos. Esse desequilíbrio de valores nos distancia da fonte natural da existência causando o impasse atual que todos nós enfrentamos, onde não encontramos sentido para existir. E essa é a consequência de estruturarmos uma sociedade baseada em aparências e futilidades materialistas sem a contemplação pelo milagre da vida. O calor do sol, o toque dos nossos pés na terra, o sabor dos alimentos, o frescor da água e dos ventos, os momentos de lazer com os amigos e família, a risada das crianças, a nostalgia, a infância, a saudade dos nossos entes queridos, o amor, a música, a arte, a dança da vida e todos os seus momentos entrelaçados que liga a todos nós em nossos dramas e histórias. O que faríamos se soubéssemos que tudo acabaria amanhã? Quem abraçaríamos? Para quem diríamos eu te amo? Que lembranças gostaríamos de reviver se tivéssemos só mais um dia?